Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receita simples e deliciosa e essa foi a pedido de um inscrito aqui do canal, o Romualdo, beijo pra você, que é a pizza de liquidificador e aproveitando que tá chegando o dia das mães, eu trouxe essa receitinha também pra vocês. Quero desejar pessoal, feliz dia das mães pra todas as inscritas aqui do canal. Então vamos acompanhar a receitinha de hoje, feita com muito carinho pra vocês. E essa nossa receita vai render duas pizzas, vou deixar aqui o tamanho da forma que eu estou usando na descrição abaixo do vídeo. Deixe já untadas as formas com óleo ou margarina e polvilhe com farinha de trigo. E pra receita da nossa massa, aqui no copo do liquidificador, vamos colocar uma xícara e meia de água, 2 colheres de sopa de óleo ou pode ser azeite 1 colher de chá não muito cheia de sal 1 colher de sobremesa cheia de fermento Agora vamos acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo Vou dar uma misturadinha aqui com a colher antes da gente levar pra bater Vou bater essa massa por mais ou menos uns 2 minutos Massa batidinha, agora é só colocar nas formas Coloque a metade da massa em cada forma E espalhe a massa com a ajuda de uma colher ou uma espátula Agora eu dou uma batidinha aqui nas formas pra ficar bem certinha a massa Vou levar para assar forno pré-aquecido 10 minutinhos antes Forno a 180 graus E eu vou pré-assar essa massa por 25 minutos Enquanto a nossa massa está no forno, vamos preparar aqui o nosso recheio Aqui eu tenho 300 gramas de calabresa Essa é uma calabresa reta, mas pode ser a tradicional também Essa é bastante utilizada para pizza Agora vamos cortar em fatias não muito fininhas Calabresa já fatiada, agora já podemos dar o formato E pra cortar aqui o nosso coraçãozinho de calabresa Eu tenho um cortador de biscoito, agora é só pressionar sobre a calabresa E o nosso coraçãozinho está pronto A nossa pizza vai ficar linda pessoal, maravilhosa E essa outra parte nós vamos utilizar também na outra pizza Vamos aqui colocar em cima aqui da fatia de calabresa Pressiona e corta Vou terminar aqui de cortar todas as fatias em formato de coração E volto com vocês Tudo cortadinho E olha como que ficou lindo E como eu falei para vocês Esse daqui vai ser para outra pizza Nós não vamos perder nada Vai ficar linda também Tirei a massa do forno Pessoal, eu deixei esfriando Agora vamos já colocar o molho E ela começa assim, a soltar nas laterais Então ela está pré-assada Aqui eu tenho uma xícara de molho de tomate E vou colocar metade em cada pizza O molho é a gosto Se você gosta de menos quantidade Pode colocar menos Tá pessoal? Porque aqui em casa a gente gosta bastante de molho E para essa pizza Eu vou colocar 250 gramas de mussarela fatiada E aqui na minha cidade Eles vendem assim, tudo separadinho Então não gruda uma fatia na outra É super prática Agora eu vou colocar aqui Nossos coraçõezinhos de calabresa Aqui tem 22 corações E eu vou colocar aqui Os corações todos virados E eu vou colocando para frente E para finalizar essa pizza Eu coloco aqui uma colher Mais ou menos de chá de orégano E a nossa primeira pizza Está montada Agora vamos montar a segunda E para adiantar aqui a segunda pizza Eu já coloquei o molho E nós vamos colocar nessa Daqui só 200 gramas de mussarela Bem polvilho aqui com orégano A mesma quantidade da primeira Essa eu coloquei menos queijo Porque vamos colocar cebola E aqui eu tenho uma cebola média fatiada Se você quiser uma cebola menos ácida É só deixar de molho na água gelada Por 20 minutos Agora vamos colocar aqui a nossa calabresa Em formato de coração Essa é a parte vazada E do mesmo jeito Vou colocar todos virados para frente E olha que linda Que ela ficou também Agora vamos levar para assar O forno está pré-aquecido 10 minutinhos antes Forno a 180 graus Vamos assar por mais 20 minutos E já já Eu volto com vocês Nossas pizzas estão prontas E olha que lindas Agora é só cortar as fatias E o cheirinho aqui está maravilhoso Que delícia hein pessoal E olha essa fatia Vou tirar aqui para vocês verem E esse queijinho ó Derretendo Vou colocar aqui no prato Vou cortar também uma fatia da outra E olha essa também como ficou Massa super fininha e deliciosa E agora chegou a hora de experimentar Olá pessoal Tudo bem com vocês? Mais uma vez com a calabresa boa né E hoje nós temos aqui ó Hum que cheirinho bom hein Pizza de calabresa hein Maravilha hein Hum esse cheiro que está me matando aqui hein Hum meu Deus Ainda está com um coraçãozinho aqui Olha a coisa Dia das mães É do dia das mães Ai que beleza pessoal Pizza de coração Que beleza hein Hum Vamos ver Deve estar uma delícia Olha 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 o queijinho Hum 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 Ele está comendo com a mão Está quente Mas ele gosta de comer pizza com a mão Pessoal Delícia Maravilhosa Meu Deus Hum Bom demais Massa está fininha Maravilha É de liquidificador amor Hum É de liquidificador essa massa Nossa que delícia Maravilha Boa né Uhum Pessoal Olha Hum Meu Deus Que massa fina Maravilhosa Quem pediu essa massa Deve eu ir pedir um até Foi o Romualdo É Romualdo Obrigado Romualdo Boa hein Ó Massinha Aprovadíssima hein Maravilha Saber que tinha sido alguém Ó Tinha que ser o Romualdo É bom gosto hein Ele pediu uma receita de pizza de liquidificador Eu aproveitei para fazer Para o dia das mães Bem fininha Maravilha Uma delícia essa massa hein Meu Deus Pessoal Mais uma vez Obrigado pelo carinho de vocês Deu como sempre né Tá bom demais Meu Deus Olha pra trás Meu Deus do céu Olha ele Vou ficar aqui um bom tempo Vem pessoal Desabençoei a casa de vocês A família de vocês Até o próximo vídeo Porque agora Chegou aquela Boa e eu vou ficar aqui né Então Sabe como é que é né pessoal E se vocês gostaram da receitinha de hoje Não se esqueça de se inscrever E dê um joinha Um beijo Fique com Deus E até a próxima receita Tchau tchau pessoal Tchau tchau Obrigado.